Música Nós interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a participação do presidente Michel Temer em uma cerimônia no Sebrae. Vamos acompanhar. Vou fazer como padilha. Como todos já foram várias vezes mencionados, eu quero, coletivamente, cumprimentar todos que estão à mesa e que estão no auditório, assim como, naturalmente, a imprensa presente. Eu quero fazer algumas considerações, começando pelo fato de que eu percebi, Afif, que os mais aplaudidos aqui foram aqueles que detêm o dinheiro. Eu vi que a Fazenda e o Banco do Brasil foram aplaudidíssimos. O que é muito natural, mas também merece aplausos o Sebrae, que está pondo 200 milhões nesta empreitada. Em segundo lugar, o Afif disse que para dar muitos passos é preciso dar um primeiro passo. Mas eu devo registrar que o primeiro passo, tendo em vista os 8 bilhões e 200, é de 1 bilhão e 200. É um largo passo que está sendo dado neste momento, exatamente por provocação do Sebrae, que faz, não preciso reiterar, um belíssimo trabalho. E eu também quero, mais uma vez, registrar, interessante, essa coisa da desburocratização. É uma coisa que angustia a todos os governos. E nas várias ocasiões em que eu viajei para o exterior e lá fazia reuniões de empresários, o tema principal e a preocupação principal era exatamente a burocracia do nosso sistema. Eu espero, Afif, que daqui a uns tempos, em face das providências que estão sendo tomadas pelo governo, com as sugestões do Sebrae, que num próximo discurso, ao invés dessa lista extensa, você possa pôr uma folhinha aqui e usar apenas metade da folha aqui no Brasil. Aliás, você sabe, Afif, que mostrou da área acadêmica, não é? Há tempos atrás, uns 40 anos atrás, talvez, eu li uma história de um mestrando de uma universidade americana que veio ao Brasil para escrever uma tese com o seguinte título, o jeitinho brasileiro como instituição jurídica nacional. E daí ele dizia umas coisas curiosas. Ele dizia, por exemplo, e face, naturalmente, da burocracia imperante, ele dizia, olha, o Brasil funciona porque tem uma figura chamada despachante, que é o intermediário entre o interessado e aquele que está no lixê ou aquele que está na administração. E deu outros tantos exemplos, naquela oportunidade até, quando não tínhamos o divórcio, ele dizia que os brasileiros deram um jeitinho, criaram o esquite, que é uma separação de corpos e não uma separação do vínculo. E isto, interessante, estou falando de 40 anos atrás. Foi muito bem, 40 anos passados e nós estamos aqui discutindo, conversando sobre a desburocratização. Isso é uma coisa fundamental para o nosso governo. O Afif já tem uma larga experiência nesse setor. Nós próprios solicitamos aos nossos ministros que trouxessem meios e modos, fórmulas, para desburocratizar o nosso sistema. Só para relatar um caso, o Blairo Maggi, na agricultura, listou, elencou 63 casos em que é possível desburocratizar e já desburocratizou. Então, acho que o momento é muito oportuno para reiterar este fato, que é importantíssimo para a nossa administração. Como tenho também observado, Afif, o seguinte, nós temos muitas vezes uma, digamos assim, uma capacidade ociosa na administração pública, ociosa e dispensável. Tanto que nós, logo que assumimos, nós eliminamos 10, 14 mil e 200 cargos comissionados. E o Cafarelli, lá no Banco do Brasil, eliminou por meio, naturalmente, dos processos legais, demissão voluntária, etc., aposentadoria voluntária, 9.409 cargos, ensejando uma economia, meus senhores e minhas senhoras, de, diga aí, Cafarelli, 2,4 bilhões de reais. Vejam o desperdício que se faz no Estado brasileiro. E, de fora parte, estas circunstâncias, o fato, e é por isso que eu compareço aqui com prazer redobrado, o nosso governo é um governo das reformas. Nós queremos fazer, como estamos fazendo, todas as reformas possíveis e sem, digamos assim, nenhum temor. Muitas e muitas vezes as pessoas não têm coragem suficiente, não têm disposição suficiente para enfrentar certos temas. E nós temos tido essa coragem interessante, como essa coragem tem produzido efeitos concretos. Convenhamos. Permito aqui ressaltar. Quando você assume com uma perspectiva de inflação para o ano de 10,70 e termina o ano com 6,29, a inflação caindo, o que permitiu naturalmente a queda dos juros, é porque estas medidas concretas, objetivas, palpáveis, elas estão dando resultado. E nós temos também como fórmula, isto que a FIF sempre utilizou ao longo do tempo, que é o diálogo. E restabelecer, por exemplo, o diálogo com o Congresso Nacional, nos permitiu mais de 54 medidas que foram tomadas ao longo desse período com apoio indispensável do Congresso Nacional. E, evidentemente, que tudo está muito pautado pela economia. E o presidente Afif disse bem, uma coisa é a macroeconomia, que de fato deve ser reformulada, como vem sendo reformulada, mas produz efeitos num prazo um pouco mais longo, um pouco mais distante. A microeconomia, não. A microeconomia produz resultados imediatos. E é isso que nós queremos para o ano que vem. Nós sabemos, por exemplo, que muitas empresas foram obrigadas a demitir, e daí o número quase assustador de desempregados, mas muitos também conservaram empregados. Portanto, com uma capacidade ociosa ainda muito evidente. E quando nós conseguimos, ou estamos conseguindo sair da recessão, que é o primeiro passo que estamos dando para obter o crescimento, quando se inicia o primeiro passo do crescimento, a primeira coisa que se faz é utilizar a capacidade ociosa. Por isso que a fazenda não é guarda. O ministro Guardia tem dito, olha, nós, muito possivelmente, começamos, venhamos a começar a reduzir o desemprego no segundo semestre do ano que vem, porque neste primeiro semestre ainda a capacidade ociosa será utilizada. O que já significa, de qualquer maneira, o início ou retorno do crescimento do país. Mas eu estou aqui para enaltecer mais uma vez a atuação do SEBRAE, e no particular do nosso presidente Afif Domingos. Nossa prioridade, o Padilha aqui ressaltou, foi colocar o país nos trilhos. E para colocar o país nos trilhos não basta a presidência da República, não basta o governo, é preciso a conjugação de esforços de todos os brasileiros. E eu tenho observado que os brasileiros estão dispostos a isso. Quando eu falo do apoio do Congresso Nacional, quando falo do apoio do empresariado brasileiro, quando falo, convenhamos, olha, isto é um fato ímpar no nosso sistema. Nós, assim que assumimos, nós dissemos, olha aqui, nós temos algumas reformas pela frente. A primeira delas, naturalmente, é conter os gastos públicos. Portanto, a proposta de contenção dos gastos públicos. Convenhamos, uma matéria difícil, uma matéria, digamos assim, quase antipática. Fosse para o Congresso Nacional ou fosse para a grande maioria. Pois, muito bem, em pouquíssimo tempo, a sociedade brasileira compreendeu e, compreendendo, transmitiu essa compreensão para o Congresso Nacional e nós conseguimos aprovar uma proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos. Ou seja, a cada orçamento, o novo somente será revisável a partir da inflação do ano anterior. Isto foi aprovado, meus amigos, num prazo curtíssimo, num prazo de quatro meses, com uma votação muito significativa na Câmara e no Senado Federal. A reforma da Previdência, convenhamos, que é pesada, dura, difícil, eu sei, mas ela é indispensável. Indispensável não para os de amanhã, mas para os de hoje. Porque para manter o emprego hoje, ou para conquistar emprego hoje, para permitir que os estudantes menos favorecidos economicamente possam frequentar as universidades e, naturalmente, para garantir as aposentadorias do futuro, é preciso reformular a Previdência Social, não é? Guardando, evidentemente, o direito já consolidado, o direito adquirido. Porque eu vejo muita gente que hoje se apresta em pedir a sua aposentadoria, ou se organiza para pedir a sua aposentadoria, ao suposto de que o seu direito será violado. Ora bem, quem já completou os requisitos necessários não precisa se preocupar, porque esses direitos estão todos assegurados. Nós formatamos uma proposta de reforma previdenciária, mandamos ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o palco próprio para as grandes discussões que se darão em torno da Previdência Social. De modo que, num ambiente de absoluto respeito democrático, nós estamos mandando ao Congresso para que o Congresso discuta essa matéria mais ampla e largamente com a sociedade brasileira. Mas, olha, Fifi, você sabe que nós propusemos isto no final de dezembro e, em dez dias, já se deu admissibilidade da reforma na Comissão de Conselho de Justiça. Veja como as pessoas estão conscientes de que é preciso reformular para criar um país novo. Eu vou dar um exemplo aqui. Posso fazer uma propaganda do governo aqui? Mas, olha, eu vou dizer a vocês o seguinte. A reforma trabalhista, ou melhor, me expressando, a modernização da legislação do trabalho. De maneira ímpar, dizia eu, empresários, empregadores e empregados se mobilizaram, foram consultados. O ministro do Trabalho consultou as várias áreas ao longo de seis meses e nós conseguimos, no final do ano, fazer uma solenidade de lançamento do projeto de modernização trabalhista com a presença das centrais sindicais e com a presença das confederações de empresários e federações de empresários. Tanto que foram 15, 14 ou 15 oradores de um lado ou de outro naquela data. Portanto, mais uma etapa vencida num período de sete meses. Conto outro episódio aos senhores e as senhoras. Eu fui presidente da Câmara dos Deputados em 1997, pela primeira vez, e já se falava amplamente da reforma do ensino médio. Passou-se um período de 20 anos e nada da reforma do ensino médio. Embora, nesse interregno, nesse período, o que mais falava é o seguinte, o sujeito faz o ensino fundamental e não sabe dividir, não sabe multiplicar, não sabe usar a língua portuguesa, não sabe expressar-se. Tudo fruto do quê? Das críticas que se fazia ao programa referente ao ensino médio. Pois, muito bem, quando o Mendonça Filho me levou à matéria e sugeriu, Caffarelli, que nós fizéssemos, por medida provisória, para agitar o problema, nós o fizemos. E isto, interessante, agitou o país. Agitou. Todos passaram, Alberto, a doutora Achille, a discutir o tema que já vinha sendo discutido há 20 anos. E, olhe, os preceitos da medida provisória não fizeram mais do que acolher aquilo que está em vários projetos de lei que já tramitam pela Câmara e pelo Senado. E, pois, muito bem, o que aconteceu? 20 anos depois, aprovou-se a proposta na Câmara dos Deputados e, agora, no início dos trabalhos, nós devemos aprová-lo no Senado Federal. Portanto, quatro reformas fundamentais para o Brasil foram levadas a efeito num prazo inferior a oito meses. E eu que imaginava que levaria dois anos e oito meses para processá-las. E por isso é que eu digo aqui, até conversava ontem com o Paulo Rabelo de Castro, com o Gastão, com o Mauro Pereira, com todos, não é? Rodrigo, eu dizia, olhe, já que estas reformas estão encaminhadas, nós vamos para uma outra reforma, que é a simplificação do sistema tributário. Portanto, fazer uma reforma tributária que simplifique o nosso sistema. E nós estamos sendo ousados, convenhamos, fala-se muito em coragem, mas eu dou um passo adiante. Eu acho que, além da coragem, é preciso uma certa ousadia. E nós ousamos, quando nós fazemos essas propostas, nós estamos ousando. Não quero nem mencionar esse caso das penitenciárias, que pela primeira vez, pela primeira vez, com o drama infernal que ocorre hoje nas penitenciárias do país, nós tivemos um diálogo muito produtivo com o setor de defesa, com as Forças Armadas, e as Forças Armadas se dispuseram a fazer as inspeções nos presídios, porque elas têm uma grande credibilidade, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, uma grande autoridade. Não terão, evidentemente, contato com os presos, mas terão, isto sim, a possibilidade da inspeção em todos os presídios brasileiros. É uma ousadia, mas é uma ousadia que o Brasil necessita e que dá certo. Esta é a grande realidade. Então, Afif, quando eu venho aqui, e você, gentilmente, foi me convidar, e até deixou vislumbrar a possibilidade de fazer no Palácio, eu disse, não, vamos fazer no Sebrae, porque eu quero ir ao Sebrae para revelar a importância do micro, pequeno e médio empresário. Este é o objetivo que me fez vir até aqui. E quantas vezes... Quantas vezes você me convidar, eu aqui estarei com os senhores. Portanto, o Estado... Agora vou dar uma olhadinha no discurso escrito. O Estado tem que assumir postura menos cartorial e mais eficiente. Tem de garantir condições de financiamento mais racionais, que é o que vocês estão fazendo aqui. E é nessa direção que nós estamos agindo. O nosso governo dá todo o apoio a quem apoia o Brasil. E, ao mesmo tempo, pede a vocês que apoiem o governo, porque estarão apoiando o Brasil. Muito obrigado.